Meus amigos, isso é muito importante e é urgente. Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre esse tema seguido. Porque nós estamos caminhando para um momento terrível no Brasil se esse PL 2630, o PL da censura, for votado e aprovado. Como parece, está marcado para essa próxima terça-feira. Ainda dá tempo de você, nesses dias todos, ligar para o seu deputado, mandar e-mail, mandar mensagem e cobrar que ele vote não. Não, porque este PL 2630, ele visa calar o povo brasileiro. Não tem nada de combate a fake news. Ele não foi discutido no tempo necessário. Estamos em uma nova legislatura e o texto final só foi apresentado agora. Então foi votado uma urgência para ele, foi dado um cheque em branco para Orlando Silva, um comunista, colocar o que quiser. E está perigosíssimo e a própria grande mídia agora está admitindo. As grandes empresas de tecnologia estão vendo o perigo que está acontecendo e como os seus serviços serão prejudicados. Gente, eu peço a você que veja esse vídeo até o final. Eu fiz uma pergunta ao chat GPT. Eu quero mostrar a resposta para você, para você entender o que está acontecendo no Brasil. E vou te mostrar. Como, por exemplo, o Felipe Neto. Ele é um grande hipócrita. Ele agora defende com unhas e dentes isso, se colocando contra o próprio Google. Se colocando contra o próprio YouTube. Ele alega que o Google está defendendo os seus próprios interesses. Foi defendendo os próprios interesses que o Google fez dele um milionário. É um milionário capitalista que se diz hoje um socialista, com suas atitudes, com o que está fazendo e querendo que as pessoas sejam caladas através da SPL, da censura. É o famoso cuspir no prato que comeu. Vamos lá, que eu quero te mostrar aqui. É muito importante esse vídeo. Dê o seu like, compartilhe aqui. E eu quero que você anote aqui agora. Renato GBBR no Instagram. Segue lá. Veja esse vídeo dessa mulher com a calça verde que eu coloquei ali. Olha o tempo que nós chegamos. Veja esse vídeo. Muito importante. Deixa um comentário lá. Eu perguntei ao chat GPT. Eu perguntei à inteligência artificial. Por quê? Por que os tiranos odeiam a liberdade de expressão? Veja aqui o resumo para você entender. E esse tweet lá viralizou. Para você entender o que é pensado para o Brasil e por que eles querem acabar com a liberdade de expressão. Pense nas pessoas que estão atuando contra a liberdade de expressão no Brasil. Olha a resposta que eu recebi aqui. Presta atenção. Eis a resposta da inteligência artificial. Por que os tiranos odeiam a liberdade de expressão? Os tiranos geralmente odeiam a liberdade de expressão por várias razões. Principalmente porque a liberdade de expressão ameaça o controle e o poder que desejam manter sobre a população. Aqui estão algumas das razões mais comuns. Manutenção do poder. A liberdade de expressão permite que as pessoas discutam ideias abertamente, o que pode levar a uma maior conscientização sobre injustiças e desigualdades na sociedade. Essa conscientização pode desafiar a autoridade e legitimidade dos tiranos, ameaçando sua capacidade de manter o poder. Supressão da dissidência. A liberdade de expressão possibilita que os críticos do governo expressem suas opiniões e organizem oposição política. Tiranos muitas vezes tentam suprimir a dissidência para evitar o surgimento de movimentos políticos que possam ameaçar o seu controle. O que está acontecendo hoje no Brasil? Esses dois pontos estão acontecendo. Tal não está. Perseguição. Todo aquele que se coloca contra Lula e sua turma. O que acontece? Pois é. Controle de informação. Tiranos frequentemente querem controlar as informações disponíveis para a população, de modo a garantir que apenas as narrativas favoráveis a eles sejam disseminadas. Então você não pode falar contra. O que está acontecendo? A liberdade de expressão dificulta esse controle, pois permite que as pessoas compartilhem informações e ideias de maneira livre e aberta. Imposição de ideologias. Olha, isso está acontecendo no Brasil, hein? Em muitos casos, os tiranos buscam impor uma ideologia específica à população. A liberdade de expressão pode permitir a disseminação de ideias alternativas ou contrárias, ameaçando a adoção dessa ideologia. Manutenção do medo e da obediência. Tiranos muitas vezes usam o medo como uma ferramenta para garantir a obediência e a conformidade da população. Nesse PL 2630, o que vai estar de medo ali? Medo de ser preso. Pô, se eu opinar aqui sobre a política, se eu fizer um vídeo, se eu falar, eu vou perder meu canal, vou perder minha página, eu posso ser preso. É isso que vai acontecer. Ao restringir a liberdade de expressão, eles podem criar um ambiente de medo, onde as pessoas hesitam em falar abertamente ou expressar as suas opiniões contrárias. Isso já está acontecendo, de certa forma. Já está acontecendo. E vai piorar e muito, se for aprovado esse PL. Em suma, os tiranos geralmente odeiam a liberdade de expressão porque ela representa uma ameaça ao controle que eles desejam exercer sobre a sociedade. Ao suprimir a liberdade de expressão, os tiranos podem mais facilmente manter o poder, controlar a informação e impor as suas ideologias. Bom, vamos lá? O que de tirano tem nisso aqui? A Google está avisando a todos do que pode se tornar a internet no Brasil, de que seus serviços poderão ser inviabilizados muitas vezes. E o Felipe Neto, que ficou milionário através do Google, aí, né, ó, agora ele não tem mais o selo de verificação, né, porque o Twitter mudou, né, agora. E as pessoas agora pagam ali, democratizou isso ao democratizar o selo, né, porque antes tinha lá, né, uma esqueminha, não tô dizendo que é ele, mas tinha outras pessoas que faziam. E conseguiam o selo de verificação no Twitter por causa de contatos dentro do YouTube, etc, né. Bom, aí o que que acontece, ó. O Felipe Neto, ele colocou, respondendo o posicionamento oficial do YouTube sobre o PL2630 de regulação das mídias digitais no Brasil. Peço que todo criador do YouTube leia com atenção, porque eu nunca vi uma tentativa tão pesada de utilização dos criadores para defender os interesses do Google. Olha isso. Pessoal, é, eu mesmo que fui suspenso, né, é, é, fiquei aí um ano suspenso do programa de parceria do Google, e até hoje fiquei sem entender o porquê, mas Deus sabe de todas as coisas, e eu só pedi justiça pra ele e a justiça foi feita, né. E eu sempre defendi, por exemplo, o contrário a esse PL2630. Esse cara nunca sofreu isso, essa punição, nada, e ele sempre vem com esses posicionamentos, e agora, dando uma de tiranete, indo até mesmo contra o, é, o próprio Google, o próprio YouTube, que fez dele um cara milionário. Por quê? Porque a Google defende os seus interesses, é capitalista, reparte essa grana com os criadores de conteúdo, incentiva, dá os meios, dá a plataforma, para as pessoas poderem falar, criar o seu conteúdo, ganhar o seu dinheiro, trabalhar ali, e o cara simplesmente agora, se posicionando totalmente o contrário, ainda critica, estão defendendo os seus próprios interesses. Né? Eu mantenho como eu sempre me mantive, defendendo esses ideais, liberdade. Eu não concordo com o que o Felipe Neto fala, acho que em nada, mas eu defendo o direito dele, ter a liberdade dele falar. Nunca pedi a suspensão do canal dele, né, a tirada do canal dele, etc. Jamais. Defendo o direito dele falar. Assim como ele deveria defender o direito das pessoas poderem falar abertamente sobre a política, sobre qualquer coisa, sem medo de ser preso, sem medo de ser censurado, ter o perfil banido, ter o perfil derrubado. Tá certo, gente? Então tem algumas pessoas que estão iludidas, achando, que talvez é o caso do Felipe, de que, ah, eu não cometo esses crimes, eu não cometo fake news, não sei o que lá. Meu, você tá colocando uma corda no seu pescoço, porque vai ter um órgão regulador, pelo governo, que é que vai decidir quem faz a fake news e quem não faz. Quem vai dizer isso? Né? Aí, de repente, o governo muda aí, aí cai a tua casa. Vem outro, sabe quem? Ou vocês brigam, você faz uma criticazinha, já toma a lapada. Tão entendendo, gente? O próprio YouTube publicou aqui, ó. O PL fake news pode aumentar a desinformação, criando privilégios para produtores de conteúdo que não poderiam ter seus vídeos removidos. Diga ao seu deputado para proteger os usuários e criadores do YouTube. E tem aqui, né, todo, é... Tudo aqui a... Essa questão, né, no blog deles. Mas eu também avisei com essa questão de vídeos derrubados, canais desmonetizados, canais tirados. Cara, isso daí, né, o meu Instagram, por exemplo, que dá meta, o meu perfil do Facebook, tanto da minha página quanto do pessoal, ficaram lá restritos com o Shadowban, vocês sabem. E a gente falava, vocês estão criando um monstro. O monstro agora tá aí, querendo engolir eles. E nós avisamos, cara. Mas ainda dá tempo, gente. E depende de nós. Nós que sempre defendemos a liberdade. A liberdade, ela é inegociável. E nós temos que ficar sempre vigilantes. Pessoal, nunca vai vir... Nunca vai vir assim, ó. Olha, nós vamos censurar. Não, vai vir assim, sempre com coisa bonita. Vamos democratizar a informação. Vamos democratizar as redes sociais. Nós vamos combater as fake news. Ora, quanta coisa a gente fala aí, que todo mundo sabe que é verdade, e, por exemplo, o governo e os membros falam, isso é fake news, isso é desinformação. O que vai acontecer? Vai eliminar toda a oposição, por exemplo. Porque você não vai poder falar nada do que eles estão fazendo, que eles vão falar, olha, isso é fake news, tira. E aí, o que acontece? O próprio Igor Gadelha, colocando no Metrópolis, PL das fake news abre brecha para o governo decidir, por decreto, quem regulará as redes. Olha que maravilha. Aí eu dei um exemplo bem tosco, né? Tipo assim, o governo pode simplesmente falar assim, ó, quem vai regular as redes é o MST, por exemplo. Acabou, por decreto. Colocou. Ele coloca o que ele quiser, cria o órgão que ele quiser, faz o que ele quiser. O relatório do deputado Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, aliado da China, sobre o projeto de lei que cria o marco regulatório na internet, o chamado PL das fake news, preocupa os técnicos da Câmara. O principal problema, dizem, seria a retirada do artigo que previa a criação de uma entidade anônima para regular e fiscalizar as plataformas digitais, sem detalhar quem fará esse trabalho. Então, até mesmo assim, criando uma entidade anônima, é sempre colocado pessoas aliadas, ideologicamente, a quem está no poder. Na visão de técnicos da casa, quando o relator não prevê expressamente na lei quem cuidará da fiscalização das big techs, abre-se uma brecha para o próprio governo decidir, por decreto, quem será o agente regulador. Na versão preliminar do seu relatório, Orlando Silva criava uma entidade autônoma para fiscalizar a atividade de empresas que gerenciam as redes, aplicativos e mensagens instantâneas. O trecho era considerado um dos pontos problemáticos do texto, e por esse motivo acabou retirado pelo relator. Após conversa com lideranças partidárias e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí vem para finalizar. Técnicos do Legislativo dizem que a modificação acabou criando outro problema, deixando em aberto quem será o responsável pela fiscalização. Orlando Silva estaria dando um cheque em branco ao presidente da República. Quem prometia sempre, eu vou regular a mídia. Quem? Quem? O regular é censurar, gente. Após a apresentação do texto, o próprio relator levantou a possibilidade da Anatel ser indicada para cuidar da fiscalização. A ideia, porém, não teve consenso. Sem definição prevista no projeto, Orlando Silva argumenta que caberá à justiça a função de arbitrar sobre a regulação do projeto das fake news. A justiça. Você sabe quem, né? Técnicos do Legislativo avaliam, porém, que a ausência de uma definição deixa um espaço aberto para o governo resolver sobre a regulação, que poderia ser feita pelo próprio Executivo. Então, um senhor quer dizer para todo o Brasil, para milhões e milhões e milhões de brasileiros, o que eles devem ou não falar na internet. Isso está certo? Essa ideia mirabolante, né? Não vamos fazer o PL das fake news. Gente, isso não tem combate a fake news nenhum. Isso daí é apenas um cheque em branco para poder eliminar a oposição, críticos da internet. Por quê? Foi a internet, pessoal. O advento da internet trouxe a voz às pessoas. Eu sempre, por exemplo, falei, defendi, né? O próprio YouTube, que eu sempre falei. Falei, olha, é... O YouTube é maravilhoso. Porque deu voz às pessoas que antes não tinham. Né? Deu voz. Deu voz a pessoas como o Felipe Neto, que usaram bastante isso, ficaram milionários, e que hoje são contrários. que são a favor de um PL que vai calar a boca das pessoas e que vai dar um cheque em branco a um governo com aspirações ditatoriais para poder remover todo e qualquer cidadão das plataformas que ele achar, olha, isso aqui ele é muito desinformador. Tira. Aí quem é que vai falar de política? Quem vai falar dos políticos? Cobrar os seus políticos? Quem? Porque vão ser removidos. Pessoal, a liberdade é algo que não pode ser perdido. Uma vez perdido, dificilmente será recuperado. Pode demorar, às vezes, séculos para ser recuperada uma liberdade retirada. Então, ainda há tempo. O tempo está aí. Cobrem os deputados. Cobrem. Mandem e-mails. Ligue. Entre nas redes sociais. Falem com eles para que isso não seja aprovado. porque o Brasil corre um sério risco de ser implementado aqui o socialismo com características chinesas e usando a tecnologia como a grande ferramenta de vigilância, censura, coerção e etc. O alerta foi dado. Espero vocês lá no meu Instagram arroba renatogbbr tá certo? Compartilha esse vídeo e dê o seu like. Se inscreva no canal que é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.